E um castigo de amor E um castigo Por que despedir de mim Despedir de mim Vou deixando em mim só O castigo de amor Vou deixando em mim só Com esse castigo E um castigo de amor Sou a visão de sombra De um grito a bunda no meu rei Sou a visão de sombra que vos fosses J'ai ou pas besoin de worry Sou a amor que te jovens J'oublie pas Tu l'as loupi ma baby A tonnei bon non d'amour autant L'amor c'est oxigênio Não espera no meu rei Não se lembra que um dia Vou fláver me Despedida E foi alguém que vos queres, ou já nunca mais Oh no, ou mais que eu me cheguei M'a toujours aimé, me senti sué M'a toujours aimé, m'a toujours aimé 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 Amém 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 Amém